Quando o país está em crise, é sempre a economia. Então, como a gente está numa situação de inflação mais elevada, pouco crescimento econômico, você tem diversos problemas decorrentes disso. Emprego, né? Já vem há bastante tempo com altas taxas de desemprego e desalentados, né? Que são aqueles que nem buscam mais emprego, que já desistiram. A taxa de desalentados do Brasil é bastante elevada. E o Piauí, como é um estado muito pobre, ele geralmente é mais impactado, porque está no lado mais fraco da corda. Então, a economia é o principal ponto. Ontem foi bastante recomente nos debates, né? É a questão da economia. Aí, para onde vai a economia? Trabalho, emprego. E também, consequentemente, quando a economia está mais fragilizada, o cidadão, ele precisa ter mais amparo do Estado, por meio de políticas sociais, políticas assistenciais, né? Educação e saúde. Então, assim, acaba sendo um pouco de tudo, mas, primeiramente, as pessoas precisam ter trabalho, as pessoas precisam ter, de alguma maneira, algum tipo de rede de proteção social. Então, você ter uma assistência social funcionando muito bem, você consegue dar conta, né? De diversos problemas que podem ser decorrentes disso. Por exemplo, a questão da segurança, que é um outro ponto que foi bastante tratado ontem, né? Mas, a questão da segurança, ela não se resolve somente com contrapassão de policiais, somente com construção de presídios. Na verdade, você tem um problema social associado. A questão da política de drogas, né? Ou das pessoas que têm alguma dependência. E das pessoas que não têm trabalho e que ficam mais vulneráveis a diversas situações. Então, o ponto central é a economia. O ponto central é a economia. Mas, aí, você tem diversos outros pontos que acabam sendo associados à economia. Trabalho, segurança pública, as questões sociais de forma mais ampla, educação, saúde. Saúde é outro ponto também importante, porque a gente vem, ainda está na pandemia, e as pessoas, elas se tornam mais dependentes, né? As pessoas têm sequelas, né? Do processo relacionado à COVID, né? Tem outras doenças que estão relacionadas a isso. As pessoas também, por conta também da dificuldade de ter uma vida, uma qualidade de vida, elas também passam a ter a saúde mais fragilizada, né? A gente tem também problemas associados à educação, porque a pandemia afetou, né? As escolas, o funcionamento das escolas. Então, de alguma maneira, também, você tem, também tem que ter políticas, né? Focadas para poder, de alguma maneira, nivelar esses, esses alunos que tiveram problema de acesso à sala de aula, ao ensino presencial, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa associar isso também à política social, porque, de alguma maneira, para que as crianças tenham acesso à escola, as pessoas da casa, né? A mãe e o pai precisam ter trabalho, de alguma maneira, você precisa ter uma série de políticas muito articuladas. Mas o ponto central acaba sendo a economia, e essas plataformas, elas, de alguma maneira, elas acabam tendo relação com a política macroeconômica, que é uma política mais pensada pelo governo federal. Então, de alguma maneira, essas políticas estão associadas. Mas o ponto é esse. Isso foi bastante presente nos debates, né? Talvez pelo modelo dos debates, mas, sobretudo, porque foi o primeiro dia de campanha, os dois principais candidatos, eles estavam muito moderados, né? Eles não se aprofundaram tanto nas suas soluções, né, propostas. Mas acredito que isso se deve muito ao fato de que foi o primeiro, dois debates no primeiro dia, né? Então, você estava ali numa situação estratégica, mas de reconhecimento do terreno. E aí, eu acredito que, ao longo do decorrer da campanha, a gente vai entender um pouco melhor o que eles estão pensando para pensar o Piauí daqui a quatro anos. É, de fato, o Piauí, ele tem muitos desafios, mas isso, ela, a boa parte das nossas soluções, elas também decorrem de soluções econômicas no nível nacional. É claro que o governante do Estado, ele tem muitas prerrogativas, mas boa parte dos recursos que alimentam as nossas políticas públicas, elas vêm de repasses federais. Então, de alguma maneira, há uma forte dependência, uma dependência também do que irá acontecer também nas eleições presidenciais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti